Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Item correto. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a pena de multa, a nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, art. 164, extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em altos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. § 1º Decorrido o prazo, sem o pagamento da multa ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á a penhora de tantos bens, quantos bastem para garantir a execução. § 2º A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Estudante Estuda, Inéditas 2021 Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a pena de multa, a execução da pena de multa será revogada quando sobrevier ao condenado doença mental parcial. § 2º E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 165, se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo cível para prosseguimento. Artigo 166 Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do § 2º do artigo 164 desta Lei. Artigo 167 A execução da pena multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Artigo 52 do Código Penal Estudante Estuda, Inéditas 2021 Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado. Item correto Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 168, o juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado nas hipóteses do artigo 50, parágrafo 1º do Código Penal, observando-se o seguinte, inciso 1 O limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo de um décimo. 2 O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. 3 O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Estudante Estuda, Inéditas 2021 Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Sobre a pena de multa, o juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e ouvido o Ministério Público fixará o número de prestações. 3 Item correto Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 169, até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. Parágrafo 1º Estudante Estuda, Inéditas 2021 Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Item correto Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 170 Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Parágrafo 1º Estudante Estuda, Inéditas 2021 Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 179, 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 artigo Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 171, transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para execução, artigo 172, ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medidas de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Estudante Estuda Inéditas 2021 Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida ao Ministério Público. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá, inciso 1, a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação, 2, o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado, 3, a data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial, 4, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Estudante estuda inéditas 2021, conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que Sobre a execução das medidas de segurança ao Ministério Público será dada a ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. Item correto, conforme a lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 173, parágrafo 1º, Ao Ministério Público será dada a ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. Parágrafo 2º, a guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Artigo 174, aplicar-se-á na execução da medida de segurança naquilo que couber o disposto nos artigos 8º e 9º desta lei. Estudante estuda inéditas 2021, conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança Pelo exame das condições pessoais do agente. Item correto, conforme a lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 175, A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança Pelo exame das condições pessoais do agente. Observando-se o seguinte, inciso 1, A autoridade administrativa até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida Remeterá ao juiz minucioso o relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida 2, o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico 3, juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor No prazo de três dias para cada um 4, o juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não tiver 5, o juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes Poderá determinar novas diligências ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança 6, ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior O juiz proferirá sua decisão no prazo de cinco dias